Caramba, tem uma gata olhando pra cá como se a gente fosse lixo! Não fique excitado! Ai Mai, desculpa a demora. Galera, a Mai Mai ganhou o ingresso para o show da tão famosa tacada. Porém, parece que a tacada tava dando ela em cima dela. Bom, mas o que importa é que a Mai Mai se divertiu bastante. Lá elas. O que? Então, o momento finalmente chegou. Se precisa sentir que uma tacada é maravilhosa, é pro próximo encontro com ela. Esse é o meu dever como fã e como futuro marido. Ele é irritante. O que que foi? Se eu recusar, vai ser um pé no saco ainda maior. Ah, claro, claro. Qual o seu nome? É sua primeira vez, né? Tá cansada porque esperou muito. Que cara é essa? Ninguém merece esse pulso. Vou me lembrar de você, Mai Mai. Volta quando estiver se sentindo melhor. Como é que foi lá? Normal. Pois é. A tacada é mesmo difícil de descrever em palavras. Ela é mais ou menos. Pois é.